Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Salve! Salve! Salve, meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Começando mais uma livezinha naquele jeitão. Live especial hoje, que vai ser a live do sorteio mensal do mês de agosto. Até então, o maior sorteio mensal da história do canal. Hoje iremos sortear aqui em live para o Brasil e o mundo. Simplesmente 100 mil reais em skins. Que é a M4A4 Hall mais 15 Marble Fades. Perfeito. 100 mil reais é hoje. Só que hoje também, depois desse sorteio vai finalizar às 23h59. A gente vai iniciar também o novo sorteio mensal. E o novo sorteio mensal do mês de setembro, acredito eu, vai ficar como recorde durante uns meses. Porque estamos falando de 140 mil reais em skins. Não vai ser nesse vídeo o sorteio? Porque ainda falta aqui para a galera que está assistindo a live. Aqui faltam duas horas ainda para o sorteio. Mas para a galera do YouTube, por que não vai ser nesse vídeo? Porque ainda falta duas horas para o sorteio. Então, tipo, tem uma ordem cronológica, né? Mas o vídeo de hoje é para completarmos o sorteio mensal de outubro. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu vou em busca de duas Butterfly Lore. Hoje eu vou em busca de duas Flip Lore. E hoje eu vou em busca de uma Falcon Lore. CSGO.net, cupom PROFIT e 30% de bônus do seu depósito. Nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Carambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Eu fiz várias coisas hoje durante o dia relacionada a skins. Uma delas foi comprar várias caixas para a gente abrir hoje. Hoje mesmo a gente vai abrir essas caixinhas aqui. Por mais que essa meta aqui está quase sendo batida para a gente abrir 200 caixas na live. Mas eu vou abrir essas daqui. Isso aqui está bugado, mas na verdade essa primeira no caso... Essa primeira aqui é a segunda cápsula de adesivos do CS. E no caso é a cápsula que vem esse incrível Crown Foil. E se vier ele eu vou colar o segundo Crown Foil na minha nova Alp Dragon Lore Factory New que ganhamos ontem no CSGO.net. Então eu comprei uma, duas, três cápsulas dessas. Insanidade. Comprei várias caixinhas também. Essas caixas são caras. Comprei essas skins aqui que eu peguei da minha conta secundária e joguei para a minha conta principal para fazer sorteios no Instagram. Sorteio aqui na live, etc. Comprei na Dash uma Bowie Safira. O que eu vou fazer com essa Bowie Safira eu ainda não sei. Só sei que estava dando uma olhada lá. Estava R$200 abaixo do buff essa Bowie. Comprei uma Bowie Safira. Por mais que eu ainda acho que a Safira no CSGO era mais forte que no CS2. Ainda acho que a Phase 3 e a Phase 4 tem muita semelhança com a Safira. O que acaba diminuindo um pouco da... Não da sua beleza. Mas diminui um pouco da sua exclusividade. Existem Phase 4 e Phase 3 que ficam muito parecidas com a Safira. Mas uma hora pode ser que a Valve conserte a Safira e deixe ela um pouco mais puxada para o roxo. Era um azul meio... Um pouco roxo no CSGO. Era a coisa mais linda que tinha. E eu quero mostrar para vocês um dos meus profits que eu aprontei no CSGO.net. Ganhei uma MP9 Lírio Selvagem que vale R$14.000. Fazendo loucura a Master. Está aqui. Ela veio com float 0.20. Minha 9 MP9 R$14.000. Ah, Saulo. Mas por que essa MP9 custa R$14.000? Porque ela é um item de contrato para nada mais, nada menos. E a AK-47 Wild Lotus. Ai, Saulo. Eu não conheço essa AK. Você pode mostrar ela para mim, por favor? É claro que eu posso. A AK Wild Lotus é simplesmente essa belezinha aqui. Então, por isso que a MP9 é super, hiper, mega caro. Ela é um item que dá para fazer contrato para a Wild Lotus. Só que aí que tá, existem skins que fazem contratos que não são extremamente valorizadas. Mas essa tem alguns diferenciais. Primeiro diferencial, ela é bonita. Agrega R$14.000, mas já é algo que agrega. Segundo, ela é o único item da raridade rosa. Então, para fazer um contrato para a Wild Lotus, só tem ela de opção. Terceiro, o único item que vem no contrato dela é a Wild Lotus. Então, se tivesse uma segunda skin ali, que fosse um valor ridículo, como por exemplo, o contrato para uma Fire Serpent. Por que a P2000, a P90, a Alp Grafite não são extremamente valorizadas à proporção da Fire Serpent? Porque pode ser que venha uma Desert Eagle Carpa Dourada de R$300, irmão. Então, tipo, aqui é 50%. Se você colocar 10 skins rosa aqui, é 50% de vir a Fire Serpent e 50% de vir a Carpa Dourada. Então, aqui já faz desvalorizar um pouco os itens do contrato. Na MP9 Wild Lotus, não. Na MP9 Wild Lotus, se você colocar 10 MP9 Wild Lotus, é 100% de certeza de vir a K47 Wild Lotus. Então, não faria sentido a MP9 Wild Lotus... Wild Lily ser barata. Então, a tendência é, quanto mais a Car Wild Lotus sobe o preço dela, mais a MP9 Wild Lily sobe o preço dela. Então, às vezes você fala, porra, saldo, eu tenho certeza que a Car Wild Lotus vai subir. Mas eu não tenho 60 mil reais para botar numa skin no CS. Porém, eu tenho 10 mil reais e eu quero comprar essa MP9 Wild Lily. 10 mil reais no Pix custa essa MP9. Você vai estar meio que investindo na Wild Lotus de tabela. De tabela. Para vocês terem uma noção, há alguns meses atrás eu vendi a minha MP9 Wild Lily Pack Tour Renew. Eu vendi por 10 mil reais. Há menos de 5 meses atrás, hoje ela já está 14 mil reais no Pix. A gente tem que buscar algumas skins específicas. Duas Butterfly Lory. Então, a gente já vai para cima dessas duas agora. Aqui, ó. Butter Nelson Lory. A gente precisa de não uma, mas sim duas Butterfly Lory aqui hoje. Saulo, eu peguei o Maca Gold Arabesque hoje. Zica Memo. Aí sim, irmão. Parabéns. Deixa eu ver aqui no Trocas Ao Vivo. Aí, Zica Memo. Tome. Fala do homem. Parabéns, irmão. Depositei 240 dólares. Congratulation. Foto de cachorro bufa a conta. Saulo, se eu depositar 20 dólares para pegar uma faca de 100 dólares no aprimoramento, é uma boa ou é loucura? Irmão, é a mesma proporção de alguém que quer depositar mil dólares para ganhar 5 mil dólares. Tá ligado? É uma proporção difícil. Os meninos ganhando gol de arabesque, ganhando os bagulho foda tudo e eu sofrendo para ganhar uma Butterfly Lory. Ah, é. Tem uns Profit que... Tem uns Profit que é... Não tem nem o que falar, né? Olha a beitade. Eu lembro até hoje daquele cara que gravou a reação dele gritando de felicidade. Foi um cara que ganhou a M9 Gamma Doppler também, depositando acho que 20 dólares, não foi? Ganhou na Saulo Minim. Ah, ele depositou acho que 20 dólares ou menos. Agora eu não lembro, mas também eu tô muito na Gude, velho. Ontem eu ganhei uma Alp Dragon Lore Factory New, pô. Não tem nem o que reclamar, velho. Ixi, esquece. Não só Alp Dragon Lore, ganhei Alp Dragon Lore e um Crown Foil. E uma Gungner. A Gungner eu deixei ali justamente para se eu precisar de saldo para pegar a skin para sorteio para vocês. Então se por um acaso não ganharmos tudo que a gente precisa aqui, infelizmente vou ter que vender ali a Alp Gungner para a gente ir atrás dessas skins específicas. Mas, olha lá, ossos do ofício, né? Então paga. Pronto. Primeira Butterfly Lore tá na conta. Já vou até botar aqui para solicitá-la. Saulo, quanto que você gastou para pegar a Dragon Lore ontem? Vocês vão ter que ver o vídeo no YouTube. Quem não viu ao vivo vai ter que ver. Porque não foi assim, só falar quanto eu tinha de saldo e ganhei ela. Tem que ver toda a história. Olha, ela veio testada em campo, essa Butterfly. Tá na conta. É uma Butterfly que vale 10 mil reais. Então, Butterfly Lore. Flex. 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 Saulo, enquanto houver 1% de chance, tem 99% de fé. Ah não, fé tem 100% de chance de fé, né mano? De chance não, não. 100% de fé. Enquanto tiver 1% de chance, temos 100% de fé. Mas é que às vezes 1% é duro. 1% ele sobressai a fé, né? Saulo, pra quem assiste aqui a live, os vídeos no YouTube é como se fosse o Vale a Pena Ver de Novo. É. É porque tipo, os vídeos no YouTube é tipo a reprise da live, né mano? É. Ah, e na última tentativa. Tá, guys, infelizmente vai ter que, vai acontecer isso. Infelizmente vai ter que ser. Vendemos a Alp Gangner. Já tava previsto a gente fazer isso, então não é surpresa pra ninguém. Porque o nosso foco aqui agora não é pegar uma skin caríssima pra mim. O foco é pegar diversas skins pra sortear para vocês. Então, vamos no foco aqui. Então toma, legal! Nossa, olha o Proveble, nem precisava de tudo isso. Pronto, guys. Duas Butterfly Lori na conta. Alô, o que que significa o Proveble Fair? Proveble Fair basicamente é a chance que você tem de ganhar com o número que foi sorteado. Exemplo, se você precisa que venha um número acima de 9 milhões e venha um número 8 milhões, você perdeu. Agora se venha um número 9.252.000, você ganhou. Toma! Falcon Lori na conta. Agora eu já vou pra cima das duas Flip Lori. Mano, e é minha mãe que ficou me aloprando pra tomar o remédio de verme lá. E agora o meu xixi tá saindo verde neon. Parece que eu comi uma kriptonita, velho. Ela fala que tem que tomar, todo ano tem que tomar. Aí eu fui tomar, você é louco. Meu xixi tá verde kriptonita, velho. Hoje quando eu acordei eu fiquei em choque. Saulo, como que saque em piques no Market CSGO? O saldo só fica em rublo mesmo? Não, tem como mudar pra dólar. Eu fiz essa mesma cagada que você fez. Você colocou em rublo, eu também coloquei. Pronto, Flip Lori tá na conta. Vamos pegar a segunda Flip Lori. Que boa. Basicamente o Market CSGO é uma forma de você vender suas skins. Opa, apagou super rápido aqui, ficou lindo, hein? Basicamente o Market CSGO é uma forma de você vender suas skins pros usuários do CSGO Net. Chegou, chegou a Butterfly. Veio StatTrek testado em campo. Maravilha, perfeito. Tá na conta. Já era, tá aí 10 mil reais também. Já vamos colocar aqui como OK. Então agora falta a gente solicitar ali a Falcon Lori e as duas Flip Lori. Já era. Bom, guys. Eu acho que aqui esse vídeo tá ficando super extenso. Agora eu só tenho que esperar mesmo essas outras três skins chegarem. A Flip Lori. são duas Flip Lori e uma Falcon Lori. O principal a gente já solicitou, que foi as duas Butterflies. Só essas duas já dá mais de 20 mil reais. E se a gente considerar mais essas três, vamos por uns 25 mil reais, mais ou menos, em Withdrawal hoje pra sortear pra vocês em outubro essas skins. Eu vou mostrar aqui as duas Butterflies que pegamos hoje. Primeiramente, Butterfly StatTrek Float 0.22. Um float super bom. Tem uma aparência até de um... É, na verdade, na mão não tem uma aparência de Minimal Wear. Ou tem. Porque tem um leve desgastezinho aqui, ó. Nessa região. Mas é linda pra caralho. Aqui nesse inspecionar parece muito uma Minimal Wear. Mas na hora que tá na mão, tem um desgastezinho aqui, ó. Que dá pra ver que é Field Tested. Mas é linda pra caralho. Não tem nem como achar defeito nisso. Essa daqui acabou vindo com float um pouco pior. Mas também maravilhosa. Os dois vencedores aí. Caralho, o nome dessa faca é Sua Mãe Comprou Para Mim? Tá de sacanagem? Eu vou remover. Mas tá aí, guys. As duas Butterflies na conta. 25 mil reais em skin pro bolso. csgo.net cupomprofit. Tamo junto. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta. Um beijo do Saulão. E fui. Tamo junto, Mães. É nóis.